Bruna Santana Mendes, morta por estrangulamento no último fim de semana aqui em Feira de Santana. A Polícia Civil também já trabalha com uma novidade que pode ser uma pista para investigação. Foram encontrados em uma casa alguns sacos parecidos com os que foram usados para enrolar o corpo da adolescente. O complexo de delegacias do Sobradinho estava movimentado hoje à tarde. A polícia está ouvindo desde amanhã várias pessoas que possam dar alguma pista sobre o assassinato de Bruna Santana Mendes, de 16 anos. A polícia informou que encontrou na casa de um vizinho do primo de Bruna, no bairro Jardim Cruzeiro, alguns sacos semelhantes aos que foram usados para colocar o corpo da adolescente. Esses sacos já foram recolhidos, agora a gente tenta fazer essa comparação com o saco que foi utilizado para enrolar e deixar a vítima no local, para saber se tem algum tipo de ligação. Bruna era do município de Serra Preta. Estava passando uns dias aqui em Feira de Santana, na casa do primo. No último domingo, dia 18, ela desapareceu. Na quarta-feira, pela manhã, o corpo dela foi encontrado nas margens da avenida de Contorno, perto da casa dos primos, dentro desses sacos. O resultado da perícia desmentiu os boatos de que a adolescente estivesse grávida e que sofreu violência sexual. Hoje, a mãe do namorado de Bruna conversou com a nossa equipe. Isabelle disse que o filho, de 16 anos, vem sendo ameaçado nas redes sociais e que não tem saído de casa. Meu filho está sem poder e à escola. As pessoas não sabem bem o resultado de tudo isso e já condenam e criticam meu filho. Então, eu peço a essas pessoas que parem, porque quando o verdadeiro, o culpado, for pego, eu vou tomar minhas providências. Quem está compartilhando, publicando, mandando esse tipo de mensagem nas redes sociais, vão se ver com a justiça, porque eu vou procurar a justiça. Os dois presos são de maior. A polícia ainda não informou os motivos da prisão. Um homem foi preso em flagrante, hoje, aqui em Feira de Santana, por descumprir a medida protetiva solicitada pela ex-presidente.